Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Cheguei pro sétimo vídeo do nosso mês especial. Já quero saber de você, o que você tá achando desse mês especial. Comenta aqui pra mim, tenta assim, colocar só uma palavrinha que eu vou responder vocês, tá? Vou tá lendo tudo. E, gente, eu vou deixar um link aqui no box de informações pra vocês, tá? Pra quem quer ter um contato mais direto comigo, pra quem quer receber tudo em primeira mão, tudo com exclusividade. O primeiro link do box aqui de informações. E eu já quero pedir pra você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo com outras pessoas, tá? Se você puder. E também deixar o meu Instagram aqui pra quem quiser acompanhar. É arroba Verônica Cássia. Por lá tem muita coisa legal. E tá tendo muita dica, enfim. Tem muito conteúdo bacana por lá também. Mas é isso. Roda a vinheta. Bora pro vídeo. E tá tendo muita dica, enfim. Como vocês sabem, eu sempre gosto de iniciar pela pele. Eu já fiz a limpeza da minha pele, tá? Então tá toda limpinha. Agora eu vou vir com o hidratante. Eu vou usar esse hidratante aqui, que ele é um hidratante próprio pra maquiagem. Tá escrito aqui, ó. Prepara a pele pra maquiagem e tem rápida absorção. Então é um produto que a gente não vai precisar esperar tanto tempo, sabe? Pra ele absorver. E aí eu pego aqui, ó. Faço a hidratação com as mãos mesmo, tá? Não tem problema nenhum pegar com a mão, hidratar com a mão. Enfim, eu até tô preferindo que aí eu sinto o produto entrar bem dentro da pele. Agora, amores, eu vou fazer a aplicação de um primer. O primer, ele é aplicado só em casos de quem tem os poros mais dilatados, tá, gente? Toda... Ui! Meu Deus, voou demais. Calma aí. O trem caiu aqui na minha cara toda. Toda pele, gente, ela tem poros. Toda pele, por mais maravilhosa que ela seja, né? É natural da pele ter poros. O que acontece é que algumas peles, alguns tipos de pele, igual as oleosas, por exemplo, elas têm os poros mais dilatados. Quanto mais seca a pele, menos poros dilatados a pele vai ter, entendeu? Por isso, a pele madura, ela costuma ser uma pele que não tem tantos poros. E eu aplico assim, gente, ó. De baixo pra cima, porque é pro produto ele entrar dentro dos poros. Agora sim, eu vou vir com a aplicação da base, ó. Coloquei aqui na minha plaqueta a mistura de duas bases, que o nome vai tá aqui embaixo pra vocês. E eu vou fazer a aplicação hoje com esse pincel Kabuki aqui. Ele é pequenininho, tá vendo, ó? Então, ele pega bem pedacinho por pedacinho. Depois eu ainda venho com a esponja e ainda dou mais um acabamento, só pra tirar bem o excesso de produto. Aqui eu cheguei na parte da testa e vocês estão vendo que eu fiz um baby hair aqui, né? E aí eu vou, né, com um pincelzinho e eu vou subindo aqui, ó. Vou subindo e aí com excesso eu vou aplicando aqui com o pincel dando leves batidinhas, tá vendo? Pra não estragar o penteado. Vou fazer a aplicação do corretivo agora. Agora, eu comprei esse aqui, gente, aquele Fuse, né? Esse lado aqui é mais escuro e esse aqui é mais claro. Então eu já vou usar ele pra iluminar e fazer todo o resto que eu preciso. Com esse lado mais escurinho aqui, eu gostei bastante do pincel dele, ó. Bem bom pra fazer a aplicação, ele é pequenininho. E vou aplicar um pouco aqui na testa também, porque aqui tem umas manchinhas. Então eu já vou aproveitar e já vou descer esse corretivo aqui, aqui no cantinho da boca e no queixo. Vamos espalhar com a esponja. Ixi, me ver como é que é esse corretivo. Hum, não tô gostando. Mas é isso, ó, espalho aqui com batidinhas, pressionando o produto pra ele encaixar aqui no meio da base. Com o mesmo corretivo, porém, esse lado bem clarinho é bem claro, gente. Então eu vou aplicar pouquíssimo, tá? Vou aplicar aqui no topo aqui do nariz, só esse tiquinho. Aqui, ó, na entrada dos olhos, um pouquinho de nada, porque aí a gente vai espalhar ele e ele vai acabar que ele vai render um pouquinho. Aqui e no queixo também, só uma pintinha. Vou espalhar da mesma forma, só que eu vou espalhar com esse pincel aqui, ó. Ele é um pincelzinho de cerdas naturais. É tipo pincel, dá pra aplicar base, dá pra aplicar pó, sabe? Esse corretivo bem clarinho aqui, ele é mais pra iluminar mesmo. Vou pegar bem aqui as laterais do nariz, já vou espalhar aqui na testa antes que seca. Já vou fazer o contorno da pele, vou usar esse contorno aqui, ele é bem escurinho. E aí, hoje vai ser só contornei em pó mesmo. Eu vou começar, gente, pegando bem pouquinho e eu vou dar toquinhos assim, ó. Porque quando o produto é muito pigmentado, se você pega demais, principalmente pra contorno, e vem de uma vez, é difícil tirar a marcação, sabe? Aí pra gente não ter esse problema, aí a gente pega pouco. E aqui na testa também, ó. Como a gente, como eu tô com baby hair, eu vou aplicar abaixo do baby hair. E aí eu vou encaixar o meu pincel abaixo, ó. E vou dar essa circuladinha aqui. E eu acho maravilhoso. Vou fazer a aplicação do blush agora. Vou aplicar esse aqui mais terrorzinho. É bem difícil eu desapegar desse blush, sabe? Eu acho ele muito bonito. E aí eu já venho aqui na maçãzinha do rosto. E eu aplico bastante, sabe? Porque depois, com o passar do tempo, o produto perde a pigmentação, né? A pele, ela dá uma sugada. E eu ainda vou vir com esse produtinho aqui, ó. Produto novo. É um blush. É um blush não, é uma sombra. Essa sombrazinha é uma sombra mesmo. Só que eu vou usar ela como blush, porque ela é cintilante, tá vendo? Então eu aplico primeiro o blush opaco. E depois eu pego um pouquinho dela. Olha que lindo. Olha aqui, gente. E aí eu venho em cima do blush. Pra ele ganhar esse vício. Vou fazer o contorno do nariz com o mesmo pó de contorno que eu usei na pele, tá? Aí eu vou marcar aqui essas laterais. Ele é bem pigmentado, tá vendo? Então tem que tomar cuidado, senão fica muito feio também. Eu faço aqui, gente, nas laterais. E quanto mais fininha essa linha clarinha fica, mais o contorno do nariz fica afuneladinho. Agora sim eu vou vir selando a pele. Após, ó, ela tá quase toda pronta. Eu vou selar hoje com esse pincel aqui, que ele encaixa bem. Então não vai ser com aquela esponjinha. Esse aqui é o F12 da Dye Makeup. Porém, antes, eu vou olhar lá em cima e vou vir com a esponjinha aqui, ó. Porque aí se tiver qualquer linhazinha, sabe? A esponja, ela tira. Agora sim, eu venho aqui. Eu peguei, tá vendo? O produto. Vou olhar lá em cima, ó. E vou encaixar aqui o pincel. E vou trazer, tá vendo? Ele sela muito bem também essa região. Essa lateral aqui, tá vendo? Com esse pincel, ó. Eu consigo fazer ela super bem também, ó. Se você tem bigode chinês, que ele dá aqui, né? Vim, que é uma linhazinha. Você vem com pó. Dá a batidinha, né? Com a esponja pra tirar o excesso. E encaixa o pincel aqui, ó. Eu não tenho, mas eu tô mostrando pra vocês que vocês têm que selar toda essa área que tem linha no rosto. Porque senão, se acumular, fica feio, entendeu? Aí o pó, ele ajuda a tirar esse acúmulo de produto. Ele sela o produto, né? Em seguida, eu vou vim com este pó compacto. O pó que eu usei é da mesma linha do pó compacto, tá? Aí eu vou vim com esse pó. Ele é bem fininho. Com o mesmo pincel. Pego um pouquinho do pó compacto. Tiro o excesso. E aí eu venho aqui em cima. Só em cima onde a gente aplicou o pó solto. Aí eu venho aqui, ó. Tirando todo o excesso desse pó. Voltei aqui com um pouquinho do pó de contorno, gente. Porque geralmente depois do pó, o contorno, ele dá uma apagada, tá vendo? Ele tinha dado uma apagada. E eu venho com ele aqui, ó. Na raiz aqui, né? Porque aqui tá o blush. Então não pode ir pra cima do blush. E eu aplico meio que nas áreas onde eu já tinha aplicado. Só que bem rapidinho, sabe? Vou borrifar agora um fixador de maquiagem. Só pra dar acabamento na pele. Esqueci que eu tenho o meu leque, ó. Maravilhoso. Pra dar uma... Uma secada no produto. Mais rápido. Tira a frente. Me marca lá no Instagram. Arroba Verônica Cacace. Eu vou repostar todo mundo. Simbora iluminar a pele agora. Eu vou usar um pó iluminador. É maravilhoso. Esse aqui é mais dourado, né? Que é o que fica melhor pro meu tom de pele. Aí eu vou pegar aqui com o pincel e vou depositar o produto. Pra ele grudar na pele. E depois, ó, eu espalho. E, né, não marca. Lembrando, gente, que essa pele, ela é uma pele mais pesada, né? Não é uma pele leve e tal. Então a gente tem que respeitar a proposta. Aí se você não gostar, eu vou trazer vídeo. Mas aí vai vir, vai vir vídeo pra tudo quanto é gosto, gente. Calma que vai chegar. Eu iluminei aqui na testa, gente. Mas pouco, porque senão fica estranho, sabe? Em mim, eu não gosto de iluminar muito a testa, não. Vou iluminar também o arco do cupido aqui. A pontinha do nariz. E um terceiro olhinho aqui, ó. E esse é o resultado da nossa pele, ó. Finalizamos aqui. E agora bora lá pra preparação dos olhos, que tá muito lindo. Vou fazer a correção da minha sobrancelha agora, gente. Eu vou usar uma paleta de sombra. Aí eu vou pegar esse tom de sombra aqui, ó. Vou pegar meu diluidor de maquiagem. Vou pingar aqui uma gotinha. Pinguei uma gotinha na sombra. E aí eu pego e misturo aqui, ó. Aí se você não tem uma partinha de sobrancelha, não tem problema. Você pode confeccionar a sua. Vou usar um pincel que tem essa escovinha pra eu pintear o pelinho. Pra deixar ele alinhado. Aí eu consigo ver melhor o desenho, sabe? É importante também a sobrancelha já tá pinçada, que facilita bastante. Esse pincel chanfrado é o 118 da Dye Makeup. Vou fazer uma linha aqui, ó. Acompanhando o desenho. Deixa eu tirar o excesso, que tem muita, muita pastinha aqui. Então eu tiro um pouquinho. Aqui é o corpinho dela, né? A sustentação. Então eu faço essa linha acompanhando o pelinho, tá vendo? Daqui eu vou começar a puxar essa linha, essa borda aqui da linha, ó. Eu começo a puxar pra cima. E aí essa linha já vai ficando mais esfumada. Vou pintando aqui dentro do pelo. Aí o pelo vai ficando mais escurinho, tá vendo? E aí aos poucos eu vou dando forma. Depois eu faço a mesma linha, só que aqui é a linha superior. Aí eu já vou dando um molde para a sobrancelha. Se borrar alguma coisa, eu já venho com o dedo aqui e já tiro. Outro detalhe que eu vejo que dá diferença é pegar a escovinha e pentear aqui o pelinho, ó. Que aí a sombra, ela fica esfumada, entendeu? E aí aqui no início eu viro a escovinha e pinteio aqui. Pinteio, pinteio, sei lá como é que fala. Pra ficar legal, entendeu? Agora eu vou fazer um recorte abaixo da sobrancelha com um corretivo cremoso. Aí eu vou vir aqui, ó, fazendo toda essa limpeza. É, né, dando essa delimitada na sobrancelha. Aí eu vou vir recortando até aqui o final. E depois eu desço o corretivo pra pálpebra. Pra eu usar ele como um fixador de sombra. Espalhei todo o corretivo, tá vendo? Na pálpebra eu tirei o excesso com a esponja. E agora eu vou vir com essa paleta colorida aqui, gente. Eu vou usar esse tom de roxo. Então eu pego aqui o produto, tiro o excesso, porque aí senão não, né, não fica esfarelando pra não esfarelar muito. Vou ir pigmentando ele aqui no côncavo. Vou pegar o produto aos poucos, pra eu deixar ele bem forte, sabe? É a intenção mesmo dessa maquiagem. Eu vim com a sombra e deixei ela bem tensa aqui. Vou trazer aqui, gente, ó, no cantinho interno. Vou aplicar esse outro roxo aqui, ó. Ele também é roxo, porém é um roxo mais abertinho, sabe? Aí eu vou aplicar ele bem na bordinha desse roxo escuro. Vou ir aplicando aos poucos também. Eu tô com o mesmo pincel, só dei uma limpada nele. Pra esse roxo aqui da borda, ele ficar um roxo um pouco mais suave. Mas vai ser só um top, tá? Agora eu vou fazer a aplicação dessa sombra laranja. E esse laranja, ele já vai vir aqui na borda de tudo, ó. Na última bordinha, eu vou começar a aplicar o laranja. Aí eu venho, tá vendo? É uma construção mesmo, gente. É um degradê. E eu pego desde aqui do início até o final, ó. Gente, eu peguei outra sombra aqui, de outra paleta. Essa aqui é mais neon, tá vendo? Eu peguei esse laranja, peguei um pouquinho dele e eu vim por... Ui! Nossa, calma. Peguei um pouquinho dele e eu vim por cima aqui, ó. Desse laranja que a gente tinha aplicado da outra paleta. Eu fiz isso pra deixar ele um pouco mais intenso. Bora fazer o recorte agora. Eu vou usar esse corretivo aqui, bem clarinho, tá vendo? Vou encaixar o pincel aqui e começar a fazer. E esse recorte, ele vai ser um pouco diferente. Então, prestem atenção, ó. Tá vendo, gente? O pincel encostou, ele recorta. Ó, é maravilhoso. Vou chegar com esse recorte até aqui o final. Tá vendo? Até aqui, ó. Chegou aqui, a gente vai abrir o recorte. Pra fazer isso, eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel aqui, ó. Esse pincel aqui é de delinear. Esse aqui é o 180 da Dye Makeup. Vou pegar um pouquinho do corretivo clarinho com esse pincel. E prestem atenção, gente, ó. Eu vou usar ele porque ele é mais preciso pra fazer isso. Vou pegar aqui a pontinha. E eu vou virar aqui pra cima, ó. Viu? Virei pra cima e levei o corretivo pra fora. Maravilhoso. Agora sim, eu volto com outro pincel que eu tava usando. E aí, eu vou terminar aqui de descer o produto. Gente, aqui eu tirei o excesso, ó, do produto com a esponja, né? Dei batidinhas aqui. E agora, eu vou vir com essa sombra aqui. É uma sombra cintilante. Pincel pra aplicar, 152 da Dye Makeup. Vou pegar bastante produto. Porque eu vou vir aqui, ó, em cima desse corretivo pra eu selar. Eu optei por usar sombra cintilante. Mas você pode usar aí uma sombra opaca. Ou colocar aqui uma sombra colorida também. Não tem problema, não. Aquele roxo que a gente usou, eu peguei ele com esse outro pincel, 137 da Dye. Vou começar a depositar essa sombra roxa aqui no canto externo. Bem rente aos cílios, primeiramente. E ele já cai meio esfumado, tá vendo? E é isso que eu quero. Agora, depois que eu parei com ele aqui, eu vou vir com a sombra laranja de novo. E vou esfumar aqui, ó, a borda. Aí eu já vou juntando aqui essa parte aqui de cima com essa parte inferior, tá vendo? Agora, gente, eu peguei aqui uma colinha. Essa cola aqui é de glitter e pigmento. Vou pegar aqui um pouquinho dela. Ela é tipo uma serinha, sabe? Aí eu vou pegar com um pincel de esfumar mesmo. E eu vou dar batidinhas aqui, ó, dentro dessa sombra cintilante que a gente aplicou. Eu vou colar uns brilhinhos aqui. O brilho que eu vou usar é esse aqui, ó. Gente, isso aqui é um brilho de... Eu comprei em loja que vende coisas de unha, sabe? Pra decoração de unha. E aí eu vou vir aqui e vou soltar algumas dessas bolinhas, ó. Uhul! Ih, uhul! Aí eu vou colocar meio que espalhadinho, sabe? Vou pegar um pouquinho desse primer preto. Eu gosto do primer porque ele é mais molinho, sabe? Pra fazer a aplicação. E eu vou vir aqui, ó, na linha d'água. Vou deixar ela bem pretinha, viu, gente? Vou esfumar as bordinhas do preto com o pincelzinho lápis. Pincel lápis é esses pincéis bem fininhos, sabe? Ele encaixa bem aqui e aí não dá trabalho. Peguei a sombrinha roxa agora, gente. Tô aplicando ela também na borda. Pra gente fazer esse degradê. Depois da sombra roxa, gente, pra unir esse laranja aqui, ó, aqui. Aí eu volto com ele. Pego aqui um pouquinho, tiro o excesso. E aí eu começo a vir com ele daqui, ó. E trazendo pra cá, tá vendo? Aí eu vou pegando e vou jogando aqui pra dentro. Agora, gente, eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. O mesmo iluminador que eu usei aqui na pele, que depois eu vou retocar ele. Eu venho aqui, ó, bem aqui no topinho mais alto que tem, né? Que é onde dá esse arqueado. E eu aplico aqui uma luzinha. Que isso dá um estourinho e ajuda até a levantar o olhar. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colar os cílios postiços nesse olho. Fazer o outro. E volto pra gente finalizar a maquiagem, tá? Peraí que eu já volto. Quando eu disse pra vocês que seria especial, eu não tava brincando. Olha que lindo, gente. Sério. Todas as maquiagens desse mês especial estão assim, ó. Especiais. Maquiagens que eu nunca tinha feito antes. E é isso, meu amor. Eu amei. Vocês gostaram? Agora a gente vai pra aplicação do batom. Olha isso aqui, gente. Esse zóio. Olha esses cílios. Eu achei lindo. Gente, eu decidi aplicar um batom. Ou usar bastante também. E aplicar um batom bem escuro. Eu só não vou aplicar um batom preto, porque eu não tenho batom preto. Mas esse, ele é bem escurão. Bem gringo. Bem maravilhoso. Eu vou fazer o contorno aqui da minha boca com o próprio batom, tá? O pincelzinho lápis. Limpei ele. E aí eu vou vir aqui contornando. Agora eu vou preencher o centro, tá? Com o mesmo batom. Eu fiz o contorno primeiro, porque aí fica mais fácil. Depois que faz o contorno, é só vir com o batom no meio, né? E dar aquela preenchida. Mas é isso, amores. Finalizo mais um vídeo aqui com vocês. Mas não se esqueçam que amanhã já é maquiando cliente. Um dia sim auto maquiagem. E um dia sim maquiando... Como é que é? Um dia sim auto maquiagem. E no próximo dia maquiando cliente. Curte o vídeo, compartilha, comenta, tá? Pra ajudar os vídeos a alcançarem outras pessoas. Pro nosso canal crescer também. Deixa a sua opinião aqui embaixo sobre maquiagem. Já comenta o que você tá achando desse mês especial. Ah, não se esquece do link que eu comentei com vocês no início do vídeo. Pra você que quer ter um contato mais próximo comigo. O primeiro link aqui tá no box de informações. Eu vou deixar pra vocês. Mas é isso. Até amanhã. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar e tudo mais. Super beijo. Espero vocês amanhã. Tchau. 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 Tchau.